Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir Sorri, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair, vou lá na pagode do mundo Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir Sorri, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer Vou pagar pra não sair, eu quero viver Quero demonstrar isso na vida com você, com você, eu quero mostrar A felicidade exigida, e se é fácil, é fácil, é fácil É o chamar, é o chamar, é o chamar, é o chamar, é o chamar Parabéns, rapaziada, você é velho, rapaziada É o chamar, é o chamar, é o chamar Eu juro, não vou deixar mais você gostar, eu sei que é que vai me agradar E sabe assim você gosta bem, mudar, eu sei Não vai adianta me procurar, me procurar Eu juro, não vou deixar mais você gostar, meus sentimentos vão me agradar E sabe assim você gosta bem, mudar, eu sei O dia por tudo vai ser feliz, eu te tocou se você não quis Ainda há pouco o jeito, de ter o seu nome, nas minhas lembranças Eu quero continuar com o meu peito, caçador que mata, a minha esperança Eu preciso ver o teu olhar, brilhar pra mim Não aguento mais, essa dor sem fim Eu só ia ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar, a solidão Só quem sabe, obrigado! Vambora! Ótimo! Eu posso te dar uma... Vem o caute puro! Vem o caute puro! Alô, é a terção dos Santos, deixa eu falar. Mais uma vez! Te preciso, ouça, mais uma vez! Lendo! Obrigado! Obrigado! Super obrigado! Mais outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Cada vida seja, seja a minha mais forte Seja a minha rede, E ela me deitar pra o céu E vou ver de amor com você E vou ver de amor com você E vou ver de amor E vou ver de amor com você E vou ver de amor E vou ver de amor com você Deixa eu louvar Iluminar a casta da fã, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá E vou ver de amor com você E vou ver de amor com você Para essa pernaça Fui de cara de caramba lá E o palácio do seu campeão E o iluminar da dançada que ela passou Porque o nosso espejo é o proclé Porque nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Porque o nosso fúu Hoje já é dança Mais uma lá O menino aborre o teu sabor e ele beija a boca Hoje eu quero teu amor, uma noite é boa Pra te amar uma noite, só não dá Quando o dia amanhecer, o velho recomeça Olha o samba fica bonito, é pra nós de pulo Na palma da mão e na mão do cara, vai, vai, vai O te amor, te amo, o velho é boa Todo dia, obrigado gente, valeu pela baral É José Luiz Sanz, conta comigo sempre, eu só tô fã De amor, de prazer, tô querendo rapaziada, padrão de pulo, muito melhor Boa, oi de amor